Tá começando mais uma noite aqui comigo, uma noite com a PokiPok Já estou acostumando vocês mal né, daqui um dia eu paro de uma hora para outra Não gravo mais né, vocês vão começar a perguntar Mas cadê a PokiPok, cadê a Poki que não aparece aqui nessa noite Bom gente, acabei de chegar em casa e já vou mostrar aqui para vocês Alguém um presente, um presente Que eu só vou mostrar depois, depois eu mostro o que que é Mas antes, o que eu vou fazer? Vou mostrar algumas coisinhas que eu esqueci de mostrar em tour Que eu sempre esqueço de mostrar, mas eu vou mostrar agora para vocês Aqui, o que que tem aqui Fiorello? Vou mostrar gente, calma, já curte aí o vídeo? Para ajudar gente, aqui ó, como é a cozinha muito pequena Por isso que eu optei por uma hack gente, porque daí tem essas gavetas E eu pude colocar minha coleção aqui de copos Que eu adoro, eu não queria me desfazer Então coube toda a minha coleção aí na gaveta mesmo gente Olha, graças a Deus, coube tudo aí Então aqui em cima tem esses copos E aqui embaixo eu coloco mais algumas coisas de cozinha Copos descartáveis Ali tem um aquarinho, um negocinho de CD Aqui era onde eu colocava meu negócio do peixinho Aqui tem esse livro de churrasco Opa, nossa, acho que tem um... não Tem um churrasco, ali tem umas pastas Aqui a cola E ali tem uma vasilha de plástico Então, nessas duas gavetas aqui da hack Eu guardo isso gente, acho que eu nunca mostrei Tinha esquecido Ah, daqui a pouco eu vou mudar aqui o roteador Que duas de vocês aí comentaram Né? E aí eu vou mudar Deixa eu explicar mais uma coisa aqui pra minha amiga Jaqueline Jaqueline, Jaqueline, meu amor Um beijo pra vocês que estão me vendo aí Me vendo, um beijo Obrigado por você e curtir Ou me veja e me assisti por você, minha amiga, até hoje Nossa senhora, aqui em cima tem uma coisa proibida Deixa eu tirar a coisa aqui em cima e mostrar pra vocês Ah, quase mostrei gente Ai meu Deus A minha amiga Jaqueline Tava me perguntando das minhas prateleiras Jaque, essa prateleira aqui, ó Quem me deu foi a Lana Lana Martes, um beijo pra você Lana E obrigado pela prateleira E eu paguei pro rapazinho aqui e instalar Acho que ele cobrou 15 reais Eu acho que ele cobrou Acho que era mais ou menos isso 12 ou 15 reais pra ele instalar Aí ele colocou a prateleira E eu coloquei aqui no banheiro Foi a minha amiga Lana Que me deu essa prateleira Então gente, aqui em Frutal Jaque Tem ali na Sugiyama Na Sugiyama comercial tem Na comercial Caetano também Tem dessas prateleiras pra vender Isso no caso, se o banheiro for igual o meu Gente, for pequenininho Super compensa, tá? Então Jaque, um beijo pra você E ali tem a minha buchinha Nossa, já quase mostrou o treco proibido Que tem ali O que será? Adeus! Vamos aqui pra fora Que eu quero falar umas coisinhas pra vocês Calma que eu tô posicionando vocês aqui Deixa eu ver Calma gente, eu estou aqui Já vai curtindo aí esse vídeo, gente Já vai curtindo aí esse vídeo Mas Eu, gente Quero falar aqui pra vocês Ah, vou guardar as coisas Aqui Daqui a pouco eu mostro O que será que eu ganhei, gente? Daqui a pouco eu mostro Então gente Não, eu quero estar olhando pra vocês Certinho Peraí que eu vou buscar um espelho aqui Pra eu poder me enxergar Calma gente Eu estou voltando já Já estou voltando Já estou aqui Deixa eu ver se eu consigo me enxergar aqui Olha como eu tô inteligente Ah, deixa eu ver Consegui sim Não, pera Vou trazer vocês um pouco mais pra cá Ah, eu preciso de um pedal aqui Pra essa camelola Nossa senhora Uma barata passou correndo ali, gente Socorro Meu Deus Foi pra debaixo da rata Nossa senhora Ave Maria Deixa eu ver Aqui, deixa eu ver aqui Gente Eu queria responder vocês Olha só pra vocês verem Ó Gente Quero um comentário Que minha amiga até me mandou pelo Whatsapp Minha amiga de ela me mandou pelo Whatsapp Olha só pra vocês verem, gente O que o menino comentou Mas será que eu abro agora a sacola? Será? Então fala Eu não tenho vergonha do meu corpo E você também não deve ter vergonha do seu corpo Ah, por que será que eu já abri, gente? É pra eu mostrar pra vocês Porque eu já sei O que é, gente Opa Olha, gente Quem me deu será isso, gente? O que que tem aqui dentro, gente? O que que será? Da Hering Da Hering É uma camiseta Êêêêêêêêê E o que eu mais gosto de ganhar, gente? É a roupa Porque desde que eu emagreci Nunca mais eu tive o guarda-roupa Igual eu tinha Eu tinha um guarda-roupa, gente Cheio de roupa De fofolete, assim Igual gordinho Olha, mas coisa que eu emagreci não E esse daqui é lá da loja dela Da irmã dela Que a irmã dela tem uma loja, gente E daí ela me deu essa camiseta Que eu vou colocar agora Que eu já vou conversar com vocês agora Tava ali tirando a etiqueta Pra dar um pouquinho grandinho pra mim Porque, gente Eu gosto No quesito, assim Roupas De roupa pequenininha Mas tá bom Não Mas tá bom Eu gosto bem Ah Pequenininho Que eu tô falando assim É baby look Gosto Então tá Obrigado Obrigado, minha patroa Um beijo pra você Sei que você me assiste às vezes Só às vezes Mas tudo bem Muito obrigado pelo presente Eu adorei Gente Olha só Minha amiga de Eva Ah, foi de aniversário que ela me deu E dez dias depois Mas tudo bem Mas ganhei Adorei Nossa, essa cor, gente Eu adoro essa cor Ah, eu adoro Mauro Rogério Ele comentou Mano Você é louco Tu quer chegar de surpresa Numa empresa Sem pedir autorização Pra gravar Quem você pensa que é Com essas dez visualizações A pessoa te trata bem Nas mensagens E você responde Como um retardado E quem disse Que iriam gostar Da tua gravação Na loja Aí o cara Não te responder Não te responder E fica com raivinha Por ficar no vácuo Tu pensa que todo mundo É como você Sem ter o que fazer Coitadinho, gente Coitado Nossa, após A criatura que comentou Deve ser Ele mesmo que comentou Bom, vamos lá Mauro Primeiro Mauro Deixa eu te falar Uma coisa Pra você Que tá com muita Raiva aí Nesse comentário Mas deixa eu te responder Aqui Mauro Mauro, olha só Eu sou tão louco Mauro E tem mais De médico e louco Todo mundo tem um pouco Beijo Não, vamos responder Mais ele aqui Porque ele comentou Aqui Mauro Pra sambar Na minha cara Então vai na hora Da gente sambar Na cara dele aqui também Tu quer chegar De surpresa Numa empresa Sem pedir autorização Pra gravar Mas ele era meu amigo Como que eu não posso Chegar lá gravando Gente Ué, como assim gente Não entendi isso Até agora Quem você pensa Que é com essas Dez visualizações Visualizações Ué, sou o Fiorello Ué Fiorello Como assim gente Como assim Quem que eu tô pensando Que eu sou o Ué Sou o Fiorello Não entendi por que Falou isso Ah, ele quis me ofender Ah, quis me ofender Bom, primeiramente Eu digo que Não fiquei ofendida Por você falar Que eu tenho Só dez visualizações Inclusive Tem vídeo Que tem só nove Você me deu Uma visualização Uma mais aí E gente Olha Seja muito focadinho Em visualizações Meu amor Eu com o canal Mais pequeno Tem vídeo Que eu tenho Mais visualizações Que gente Que tem treze mil Inscritos aí Eu tenho mais visualizações Que gente Com mais inscritos Do que eu Meu amor Abre sua cabeça Às vezes As pessoas que me assistem São melhores comigo Do que quem tem Um canal gigante Com muitas visualizações Vamos lá Abre sua cabeça A pessoa te trata Bem nas mensagens E você responde Como retardado Não Eu não sou retardado Mas eu tenho Um canal no youtube Talvez Às vezes Eu não sei Será que eu sou retardado Será que eu sou? Não Eu acho que não Eu acho que não Não Mas se for assim Pensar assim Às vezes A gente tem que ser Um retardado Tem que ser um retardado Porque senão A vida fica muito sem graça Você tem que movimentar A vida Botar para quebrar Assim ó Aí nesses pontos Retardado Tudo é leve Porque eles conseguem Ser mais feliz que a gente Vamos lá E quem disse Como retardado E quem disse Que iriam gostar Da tua gravação Na loja Ué Como eu vou saber Quem iria gostar Da gravação Na loja Ué Os inscritos Teria que gravar Vamos lá Para eles Ué Não é Não é de mim É os inscritos Gente Eu sou um youtuber Então gente Eu busco conteúdo Entretenimento Para vocês É isso que eu faço Aí o cara não te responde Fica com raivinha Porque ficou no vácuo Lógico Porque se ele era meu amigo Se eu o considerava amigo É claro que Eu vou ficar com raiva E Tu pensa que todo mundo É como você Sem ter o que fazer Me segura Me segura Me segura Porque eu vou matar ele Não Deixa eu me contar Aqui Deixa eu me contar Aqui Bom Meu amor Deixa eu falar Primeiramente Que eu tenho muitas coisas Que fazer Tanto é Que no dia Eu até estei No vídeo Que eu estava tarefado Eu tinha que ir no banco E depois do banco Dos bancos que eu fui Eu ia sair Lá para o loja dele Gravar um pouquinho lá Era só isso Eu estava tão Eu estava tão sem nada Para fazer O Mauro Rogério Ou seja lá Quem você for Que eu fiquei sem tempo Mas Deus é tão justo Deus é tão bom para mim Que ele falou assim Não Criatura Não vai gravar lá não Vai embora Vá Vá criatura Vá Para você ver o tanto Que Deus é bom comigo Que não deu certo Às vezes as coisas Não dão certo na sua vida Gente É para dar certo É porque tinha que ser Daquele jeito Então a gente Não pode nem Culpar muito Deus Ah e eu queria muito Falar gente Uma coisa aqui para vocês Que quando eu enfrento Muito uma pessoa Assim Quando eu enfrento Muito uma pessoa Não é porque Gente Não é porque Assim Eu estou querendo Alguma coisa assim Eu estou querendo Na verdade gente É saber o que ela Pensa de mim mesmo Porque às vezes As pessoas Têm algumas dificuldades Em falar a verdade Para você Em falar a verdade Assim ó Igual eu estou Gente Olhando para vocês As pessoas Têm essa dificuldade Gente Mas aí quando eu estou Quando eu estou correta Eu gosto mesmo De ir lá E falar assim Ó Ei Coisinha Meu amor Fala aqui O que você acha de mim Eu gosto Eu gosto Eu gosto de saber Gosto de lidar Com a verdade Das outras pessoas E estou aqui para isso Gente Ah Deixa eu ver aqui mais Eu preciso de ouvir As verdades da pessoa Gente Eu gosto Eu sou uma pessoa De gênero É difícil Gente Eu acho que vocês Já perceberam isso Isso não é novidade Né E outra coisa também Gente Ou você me ama Ou você me odeia Ai Meio termo comigo Não existe Eu tenho seguidores aqui Gente De anos 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 Que estão aqui até hoje E gostam de mim Nossa Está um cheiro de café aqui Ai Café de três corações Eu gosto também Ai gente Ah Vou aqui gravando essas coisas Conversando com vocês Tá Beijo Quem comentou aqui Quem me atacou aqui Foi o Mauro Rogério Beijo para você Mauro Rogério Então vou guardar aqui As coisas Gente Vou ligar aqui Minha grill Para eu ir fazendo aqui O meu franguinho Meu irmão Hoje vai vir dormir aqui Meu irmão Gente Eu estou aqui Deixa eu só ver Se tem bastante coisa Aqui Tirei o negócio Tá A grill Eu vou ligar a grill Ali já Gente Gente Já liguei a grill A mundinho da Débora Ai Estava com saudade De você Débora Eu sei que você está passando por muitos problemas A mundinho da Débora A mundinho da Débora Comentou assim Amigo Seu lindo Como é fofa a sua casa Como é caprichoso Merece tudo e muito mais Parabéns Ai Débora Estava com saudade de você Uma saudade de você comentar meus vídeos Nunca esqueço lá da sua casinha Gente A Débora O mundinho da Débora Tem um canal aí Acho que vocês já conhecem ela Mas se vocês não conhecem Vão lá conhecer o canal dela Mundinho da Débora Nossa Mundinho da Débora Eu gosto até de você Gosto quando você comenta Sua foto lá no perfil Você está rindo assim Sua alegria me contagia Mas eu sei que você está passando por momentos difíceis aí na sua vida também Eu te entendo Mas volta a gravar vídeo Porque eu gosto de você E eu sei que você também gosta de gravar vídeo Porque quem grava vídeo É igual você beber alguma vez Você beber alguma vez em tal lugar Você quer voltar para outro lugar Quem grava vídeo alguma vez Quer continuar gravando sempre Gente Mundinho da Débora Um beijo para você Ai E a Adriana Mercez Gente A Adriana Mercez Ela comentou assim Eu não mudaria a estrutura da casa Pois é uma gracinha Peraí Não Ah não Eu ia ali Mas não vou ali não Vou ficar aqui Pois é uma gracinha Adriana Adriana Mercez Vou pegar aqui umas Ah eu tenho que tomar meu remédio também É que eu chego e já começo a gravar Aí eu fico perdida Vocês estão me vendo gente? Ah não sei Ah perdeu meu remédio gente? Que eu tirei aqui já Olha Ah tá aqui Gente A Adriana Mercez Ela comentou isso né Na minha casa Estou tomando meu remédio Na minha casa É uma gracinha Todo mundo que vem aqui gente Não tem que fechar de bandeira Peraí que eu vou tirar Eu já chego e já vou comer uma cenoura também gente E minha casa é uma gracinha Adriana Fala Quando eu não chego aqui Adriana na minha casa Já chega e vai falando assim Ai Que gracinha Hum Que bonitinha Hum Que casinha Hum Que lindinha Hum Que inha 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 Tudo bem Porque as vezes não pode ter assim Maldade da pessoa Interme falando isso Mas Isso diminui muito a gente assim Sabe Ainda mais eu assim Sozinho Sabe gente Parece assim Quando você põe muitas coisas no diminutivo Parece que é inferior Ao que as outras pessoas tem Entendeu Então assim Ai eu fico super assim Triste né Que as pessoas falarem isso Porque gente Eu gosto de tudo grande Eu queria uma casa grande Sabe assim Gente Me perdoem vocês Mas Eu queria mesmo Gente E por que também Eu sou coisa que eu gosto de coisa grande Sou Não posso mentir pra vocês Gente E outra coisa também Eu gente Quero aumentar a minha A minha família Quero ter filhos No dia que eu quero trazer minha mãe pra cá E assim Sucessivamente Quero ter uma namorada também Então é isso Eu bem como As vezes eu falo assim Que casinha Pequenininha Inha 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 Vixe Tá vendo Aqui Aqui Uma faquinha Beijo O mundo da Débora Que tem canal E beijo Adriana Mercês Sheila Silva Ela comentou Sheila Meu amor Um beijo pra você Por que você não faz um sobradinho Vai ficar muito bom Beijos Sheila Meu amor Sabe que eu já pensei nisso também Sheila Será que tá dando pra vocês verem gente Ah tá Falando pra eu fazer um sobradinho Já pensei Nossa Sheila Eu morro de vontade de morar num sobradinho E eu também já fui atrás Por isso que você viu aí no vídeo de tour pela casa que eu já postei Eu falando que eu queria morar num sobradinho né Só gente Que eu já pesquisei já E também já me falaram assim Que as casas que são sobradinhos assim depois Até se um dia você for querer vender sua casa Casa de sobradinho é mais difícil pra vender E é mais desvalorizada Eu conversei com quem entende tá gente E ele me disse isso mesmo Certo? Então casa de sobradinho gente Eu acho linda Sabe assim Até eu passo quase todo dia em frente uma Eu acho bem linda mesmo Mas ele me falou sim Que é a mais difícil de vender gente Casa de sobradinho Mas né gente Da vida A gente não leva nada Então a gente tem que fazer o que a gente gosta Eu talvez eu vou fazer gente Um sobradinho aqui Não sei não Mas por isso que eu pretendo ali Fazer um banheiro ali sabe Fazer um Um corredor ali E depois abrir a casa ali pro fundo Por isso que eu quero encimentar tudo ali também Entendeu gente? Então é isso Sheila Silva É meu sonho morar num sobradinho Sheila E daí gente Teve uma que comentou aí também Olha Gente A Maria Maria Aparecida rocha A primeira vez que ela comentou Gente Pra vocês verem Vocês estão me vendo? Gente Deixa eu ver Ah está sim A primeira vez que ela comentou Foi assim Ela comentou assim No meu vídeo de Do interfone Que eu coloquei interfone aqui Fica até gaga as vezes A Maria comentou assim Quando o dinheiro é pouco A gente coloca campainha Porque eu falei que eu estava muito sem dinheiro E ela já foi me alfinetar Falando que tinha que colocar Era campainha aqui Oxi E ela ainda escreveu isso Alfinetada Porque isso não é comentário Isso é alfinetada Aí Maria Te respondi lá Né Maria Falei sobre que Aqui é a casinha Que eu estava com dificuldade de adaptação Por isso que eu coloquei as coisas Que eu queria E eu acho mesmo Que a gente tem que colocar coisa boa Na casa Gente É o que eu acho Né Maria Então é isso Aí Como se não bastasse também Aí Ela foi lá E comentou Ela comentou de novo De novo Levem a Maria Maria Aparecida rocha Do jeito que você vai Vai indo Vai perder Os amigos Os inscritos E emprego E por aí vai Hein Que Meu irmão está chegando ali Gente Daqui a pouco o interfone vai tocar E ela comentou isso Gente do céu Nossa senhora Maria me deixou puta vida Ô Maria O que eu posso fazer Maria O que eu posso fazer Uai Quem deixa de ser amigo Nunca foi querida Nunca foi E eu gosto de atiçar As minhas amizades mesmo Você é meu amigo Ou não Vamos Vamos aqui Vamos aqui Vou fazer Você Vou Vou te Ó meu irmão chegando Vou te colocar aqui Na berlinda Meu irmão Ih Não gosta de aparecer Peraí Tô aqui Que eu vou colocar Aqui ó A beterraba E a cenoura Aqui pra Cozinhar Peraí gente Que eu não dá pra me falar Mexendo no telefone Peraí Pra um momento Eu desligo o gás Então vou ligar o gás Vou colocar aqui Pra cozinhar Gente Já vai continuar aí O vídeo Gente Inscrevendo no canal Se você não for inscrito Ah eu não sabia Se a gente tem que ficar falando isso Vocês já sabem disso Né Vou ali abrir o portão Formal Ele não gosta de aparecer Não Mas não Vai pegar aí Tudo Peraí E lá vamos nós Já vou Meu irmão Vixe Maria 21 E alguma coisa Já que tem um vídeo Boa noite Boa noite Boa noite Ó meu irmão Vocês falam que meu irmão Nunca veio aqui Peraí que eu já volto Peraí Já volto Vai curtindo aí o vídeo Hū bump Boa noite Por paz